Música Salve pessoal mais um vídeo para o canal e hoje eu vim trazer para vocês o que aconteceria se quando eu fosse jogar contra um time eu comprasse o time dele inteirinho o que aconteceria? Bom pessoal eu escolhi o Barcelona porque é um time que eu conheço o time inteiro então consigo achar mais fácil e eu estou falando um pouco baixo para não sair muito chiado porque também já é 11 e pouco da noite e tem gente dormindo então eu estou falando um pouco baixo mas vamos começar e vamos ver o que acontece eu vou começar aqui vamos comprar todos os jogadores do Barcelona aqui de cara já tem o Messi o Messi o Messi o Soares vamos ver se tem mais alguém aqui para baixo o Coutinho vamos voltar aqui vamos voltar aqui o Coutinho o Ivan o Ivan Nista vamos comprar todo mundo aqui olha aqui o Sérgio será que o time vai bugar tudo o que que vai acontecer eu vou comprar aqui todo mundo olha aqui mais um vamos comprar geral aqui vamos comprar todo mundo ainda bem que o time do Barcelona ele é um time forte então ele aparece aqui já aqui vamos voltar aqui para cima fica bem mais fácil de comprar já compramos bastante já agora vamos começar pela pesquisa aqui ó o Manet Dembélé tá vamos ver aqui Messi eu já comprei então o Inista eu já comprei o Coutinho também Dembélé Soares o Piquet Atlâne ela eu já comprei também o Mina o Mina o Mina o que Mina a Sérgio nossa agüero vou comprar agüero desse também agüero tá no Barça vou comprar ele também o Paulinho tem que lembrar do Paulinho o goleiro dele o goleiro dele é um goleiro bom deixa eu ver se eu lembro mais um titi opa tem muitos jogadores vamos vender aqui geral então é isso aqui esse aqui não só o jogador que a gente já tinha vamos vender esse aqui ó esse aqui os jogadores que eu comprei do Barça não iremos vender aqui o goleiro não iremos vender geral e agora vamos continuar comprando um titi vou comprar ele aqui o André Gomes se eu não me engano também tá no Barça e ele aqui já apareceu de cara e tem mais quem você medo ser medo se eu não me engano tem mais alguém que eu lembre quem mais o Alba e a velocidade dele e vamos ver se tem mais alguém que eu lembre quem mais o Alba é o Vidal e o Verratti tá no Barça aqui ó o Barça deve ter comprado ele vamos ver aqui mais quem aqui o Vidal aqui no jogo ele tá no Barça o Verratti mas na vida real ainda se eu não me engano não tá não vamos ver se tem mais alguém que eu lembre pronto vamos ver se tem mais alguém que eu lembre o Digne não então não tá não acho que é só isso daí mesmo que eu lembrei aqui bom vamos tentar agora ver o que acontece vamos ver se o Barça vai mudar todo mundo eu acho que o time do Barça vai ficar melhor que tava já porque aqui ó pode ver que as estrelas não mudou será que vai ter tipo assim dois Cristiano Ronaldo dois Cristiano Ronaldo não dois Messi dois Neymar será que vai ter essa esse bug aí no jogo sei lá agora porque a gente vai jogar agora a partida junto com esse time certo então vamos ver se vai bugar de vez mesmo aqui vamos ver nossa não ó estamos aqui com o Real Madrid o Real Madrid tá com o Messi tá com o Iniesta olha o time dos caras os caras já colocou o Depay ali ó Rafinha colocou Pastore Sérgio Roberto Matip Sérgio Ramos então não aconteceu nada apenas mudou os caras tipo a roleta continua rodando vocês me pediram muito isso então resolvi trazer para vocês vocês falaram ah que que acontece se comprar o time do Barcelona inteiro ou o time do Liverpool então peguei e resolvi trazer para vocês eu fiz aqui com vocês mesmo comprei todo mundo espero que vocês possam gostar do vídeo e que Deus possa abençoar a vida de todos vocês até o próximo vídeo e fiquem com Deus Fui 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 Legenda Adriana Zanotto